O mercado central de Teresina passa por reformas desde 2013. As obras continuam em andamento e a primeira etapa delas será concluída no mês de setembro. Luminárias e novos fios foram instalados. O piso do setor de artesanato também está sendo trocado, assim como madeiras de sustentação da estrutura. 41 boxes foram construídos para os permissionários. A reforma é para dar segurança aos permissionários e aos clientes. Esta é a plataforma elevatória, uma novidade aqui no mercado central de Teresina. Ela vai dar acesso aos setores de calçado e de roupas, além do administrativo. Toda obra vai custar cerca de 23 milhões de reais. Os recursos são provenientes do governo federal e da prefeitura de Teresina. As obras tiveram um pequeno atraso devido ao repasse do Ministério do Turismo. Só nesta primeira etapa foram gastos 3 milhões de reais. Ainda há mais duas reformas no espaço destinado aos feirantes e ao restaurante popular. Um avanço segundo a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região centro-norte de Teresina. É uma obra muito importante, o mercado central é um espaço que é bastante visitado, tanto pelos próprios moradores aqui de Teresina, quanto pelas pessoas que vêm visitar a nossa cidade. Refizemos toda a parte de cobertura, as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias. Construímos um mezanino para facilitar a exposição do artesanato, com acessibilidade. Enfim, é uma obra que vai ficar belíssima e a gente espera que agrade a população. Seu Luiz tem 61 anos de idade. Destinou 35 anos da vida dele trabalhando como artesão no mercado central. Para ele, a reforma está vindo em boa hora. Estou feliz com a reforma porque é melhor para nós, tem como receber nossos turistas. Eu estou gostando muito do que eles estão fazendo. Atrasou um pouco, mas isso é de reforma mesmo. Os clientes já se mostram satisfeitos. Fica lindo, lindo e ótimo para a gente andar, né, comprar.